Eu sei, eu sei, eu disse que eu não compraria mais skins de CSGO, pelo menos por um tempo, mas quando brota no seu inventário uma skin com um paterne ultra raro, top 1 float não só do Brasil como também do continente, irmão, aí você tem que pensar. Rapaziada, vocês tem aí alguns minutos para utilizar o cupom DOG no CSGO.net e participar do sorteio de 3 Butterflies Doppler e uma AWP Medusa, que eu irei sortear daqui a pouco lá na Twitch, ao vivo, twitch.tv barra cachorro com 367C, então use o cupom e já irei fazer o sorteio, boa sorte, hoje 4 pessoas irão mudar de vida. Fala rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Cativo 337, mais um vídeo sobre o mundo das skins, mais um vídeo de um item novo aí do meu inventário, e eu digo um item novo porque realmente o item está no meu inventário, porém ele ainda não é de forma oficial meu. Digo isso, porque eu não tenho certeza ainda se eu irei comprar esse item ou não, de qualquer maneira, se o dono permitiu que eu ficasse com o item aí durante uma semana, para jogar um pouquinho, enfim, para eu testar. Eu quero a opinião de vocês, rapaziada, compro ou não essa faca, e como eu disse, se eu pego essa faca, ela se tornará a faca de paterne raro com o melhor float do meu inventário. Além disso, essa faca, ela é top 7 mundial float, top 1 continental e obviamente top 1 float nacional também. Paterne lindo, é uma faca que, assim, eu gosto, gosto, gosto muito, não, porque faca que eu gosto muito é Butterfly, M9, Karambit, Bayonetta e Flip, mas é uma faca que eu acho legalzinha, inclusive recentemente eu peguei uma do mesmo modelo para o meu inventário. É uma Talon, rapaziada, eu peguei uma Talon, eu vou mostrar a Talon para vocês, só que eu peço que vocês assistam o vídeo até o final, porque eu irei falar de quem é essa Talon, porque ela está fazendo o meu inventário, e eu quero falar um pouco com vocês aí, e eu preciso demais da ajuda de vocês. Compro ou não? Qual faca, cachorro? Talon Rubi Talon Rubi, eu já tive uma faca dessa, eu inclusive fiz um vídeo sobre quando eu adquiri a minha primeira Talon Rubi, lá em maio de 2019, Até o ano passado, lá para março, se não estou enganado, eu estava com essa faca, aí eu me desfiz, porque, mano, eu comecei a colecionar facas safiras com float 0.00, e aí eu consegui, pô, praticamente todas, depois eu comecei a colecionar Rubis, Só que vocês sabem, eu não sou tão fã de Talon, eu acho Talon legal, eu acho Talon interessante, mas eu não sou extremamente apaixonado, de qualquer maneira, pô, tenho quase todas as facas Rubis, quase todas as facas safiras, não ter uma Talon, nem de uma nem de outra, incomodava um pouco, tá ligado? Porém, essas facas são extremamente caras, tá ligado? Eu não acho que estava valendo a pena, gasta muita grana por uma faca que eu, sei lá, nem tenho tanto carinho. Só para vocês terem ideia, uma Talon Rubi, hoje, está no mínimo 3.300 dólares, enquanto uma Talon Safira, no mínimo, 4.500 dólares. Com um float bom, pô, esse valor cresce, a Rubi passa de 4.000, e a Safira facilmente de 5.500, dependendo do float, pode chegar até a 6.000 dólares. Por conta desse preço, eu decidi adquirir uma outra Talon, uma que vocês conhecem muito bem, eu fiz um vídeo sobre o último mês, a Talon 100% fade, que combina demais com a minha doba rosa, minha doba vice. Só que, pô, tem uma coleção de Rubis e Safiras, tá ligado? E aí, o que aconteceu? Eu vi um amigo meu, um amigo meu de tempos, Rob L. Swift, com umas 15 no inventário, eu falei, mano, deixa eu dar uma olhada no inventário do mano. E aí, eu vi que ele estava com uma Talon Rubi, e quando eu inspecionei a Talon, eu vi que o float dela é 0.001. Mano, é um float muito bom. Se você pegar todas as Emeralds, Rubis e Safiras do meu inventário, se eu adquirir essa faca, ela terá, literalmente, o melhor float de faca do meu inventário, 0.001. Eu tenho uma outra faca Rubi, também, com float 0.001. A M9 que tenho, até então, é a minha faca com o melhor float, é uma 0.001.3. Já, a Talon possui o float 0.001.1. No momento, é a faca com o melhor float do meu inventário. Por que no momento? Porque ainda não é minha. Eu não sei, guys, eu não sei se eu pego essa Talon de verdade, porque, pô, eu adoro facas Rubis, eu tô com uma coleção gigantesca. Eu tenho a M9, a Butterfly, a Flip, a Bayonetta, a Karambit, a Talon. Mano, óbvio, encaixaria muito bem no inventário. Porém, agora eu tô mais com o pensamento de saída. Ou seja, eu tô pensando mais em vender alguns itens e deixar algumas coisas um pouco mais seletas no meu inventário. Pra depois, adquirir algumas poucas skins que eu sempre sonhei e que eu ainda não tenho. Skins, pô, que vocês nunca imaginariam que eu teria um dia, talvez. É a meta, vamos ver. Enfim, quero a opinião de vocês. O que vocês acham dessa Talon? Eu tô jogando com ela, tá ligado? Eu tô jogando umas partidinhas pra conhecer a skin. Eu acho uma skin de animação legal, mas fica muito distante ainda da Bayonetta, da M9, da Butterfly, até da Flip, tá ligado? Então, o meu medo é comprar e não usar. Mas é uma faca fenomenal. Isso é inegável, é uma faca fenomenal. Repito, Biel Swift, valeu, mano. Deixou eu uma semaninha aí com ela. Em troca, eu deixei uma Karambit. Emprestada só, tá ligado? A Karambit, mano, ele não tem interesse em comprar, eu acredito. Eu também não tô com tanto interesse em vender no momento. Mas é isso, rapaziada. Quero aí a opinião de vocês. Fico com essa faca? Sim ou não? Lembrando, guys, que se você deseja comprar uma faca Doppler, principalmente se for uma Doppler Gen, uma Safira ou uma Ruby, por exemplo, é um bom momento. Visto que, nos últimos 90 dias, essas skins caíram muito de valor. A Ruby caiu cerca de 25% e a Safira cerca de 35%. Nos últimos 37 dias, elas subiram um pouquinho, mas subiram um pouco, não tanto quanto caíram. Então, na teoria, tá na baixa. Muitas pessoas acreditam que esses valores de 3 meses atrás irão se recuperar. Então, é o melhor momento, porque a tendência é que, pô, quanto mais se aproxima do final do ano, mais caro os itens estarão. Fica aí a calma pra vocês. Só lembrando, todos os dias aqui no canal Cachorro 337, dois vídeos novos. Tem o canal Uma Faca Todo Dia, se inscreva lá. É o canal onde, literalmente, tem um vídeo por dia e todo vídeo eu começo dando uma faca pra vocês. Então, é isso. É literalmente isso. Uma faca todo dia. Sua chance lá de ganhar uma faca é, literalmente, todos os dias. Tamo junto, rapaziada. Mais uma vez, agradeço aí pra quem achou até o final. Eu, Ria, vou ficando por aqui. Até um próximo vídeo no canal Cachorro 337. Falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri